Charli D'Amelio ganhou fama no TikTok através de seu canal auto-intitulado. Ficou extremamente popular por suas danças, com coreografias virais e originais, montagens e dublagens. Vários outros criadores famosos do TikTok aparecem em colaborações no seu canal, como a sua irmã. Em janeiro de 2020, ela assinou o contrato com uma agência de talentos. Em 2016, ela se tornou ativa no Instagram, onde costuma postar fotos antigas dela e de sua irmã. Em junho de 2019, ela começou seu canal no TikTok. Ela tem atualmente mais de 125 milhões de fãs no TikTok. Atingiu a marca de 100 milhões em um ano. Teve uma conta secundária no TikTok, com o nome Bali D'Amelio, para postar vídeo de dança. Em outubro de 2020, ela e sua irmã lançaram um podcast. Seu nome do meio é Grace. Seus pais chamam Mark e Heidi. Ela realizou um sonho no início de 2020, quando teve a oportunidade de dançar ao lado de Jennifer Lopez, para um vídeo no TikTok. Meses depois, ela apareceu na versão estendida do clipe da música Patti Noli, de Jennifer Lopez e Maluma. Além do clipe Baby, Charlotte Mella é considerada pela Forbes como uma das adolescentes mais ricas do mundo. A garota de 17 anos se tornou conhecida pelos seus vídeos no TikTok, onde tem mais de 124 milhões de seguidores. Mas o sucesso e a fama repentina a fizeram refletir de que talvez seja preciso dar um tempo em tanta exposição. As críticas dos chamados haters têm assustado a influencer. Em mais de uma oportunidade nos últimos meses, Charlie falou sobre o seu desejo de se expor menos. Ela disse, eu costumava mostrar mais das minhas emoções, mas percebi que quanto mais você mostra, mais as pessoas tentam arrancar isso de você. Desabafou em uma entrevista. Atualmente a influencer posta bem menos do que fazia antes. Quando tudo começou, ela disse, leva tempo para realmente entender seus próprios sentimentos. Eu ainda sou uma adolescente, então acho que estou aprendendo quem eu sou e como lidar com qualquer outra coisa. Ela afirmou.